Me é bom, é, o Arquia, eu sou Marinho, Diga Marinho, Valdir, 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 Valdir. Me é bom, vem aqui, vem aqui. Agora se é lá, Belante, eu digo, me é bom, Belante, você vai, é isso aí, prega pro setão, eu vou ler, é isso aí, eu vou ler, é isso aí, eu vou ler, é, é bom, aqui, eu vou ler, passa muito, eu nunca vi, eu sei lá, não é, não é, não, 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 tem pra de passo, tem pra de passo, eu também já, erra porraba, é, é, vai, vai o raio, é, tem pra de passo, é bom, agora sim, com 10, e homenage, Marinho, é bom, vai lá, em Itaparica, você não sabe as cartas, vai lá, tomou, eu vou, também, Você quer casar comigo? Não, eu não posso casar, eu casei com baixo. Eu posso casar de novo? O céu e a terra quer ser minha, você amou? Não faz isso? Não faz isso? Não faz isso?